Oi pessoal, boa tarde! Mais uma semana começando e como eu disse pra vocês semana passada, muita coisa pra acontecer e vão acompanhando aí o movimento Orquideomania, tá bom? Bom gente, semana passada eu falei pra vocês que nós íamos receber plantas especiais e que a gente ia fazer uma live especial também, né? Então eu vou mostrar pra vocês, esperar vocês me encontrarem, pra mostrar algumas plantas especiais. Pra você que gosta de folhagem, tá? Como eu, preparem o coração. Vocês esperaram e essas plantas maravilhosas, raras, vai poder então decorar o teu quintal, a sua casa, né? Oi, Márcia Vilha, Cláudia, Elane, Denise Ribeiro, Ivi, Emanuele, Nair Costa, boa tarde, Marisete, Kelly, Maria Aparecida. Galerinha, compartilhem a live aí, porque o que eu tenho pra mostrar pra vocês é de disparar o coração, tá? É, gente, coisa boa. Você que gosta de folhagem, plantas exóticas, né? Vocês estavam esperando chegar e chegou, 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 chegou. Oi, Ed, Ednara, Edmara, perdão, Silvana Reis, Efigênia, Dirce, tudo ótimo. Oi, Isabel, Marques Nascimento lá de Portugal, um beijo para todos vocês de Portugal. Nós temos muitos seguidores aí na tua terra, hein? Pensa no povo português que gosta de orquideomania. Misericórdia, hein, Mariusa? Bom, vamos começar então, gente, que essa live vai ser uma live pra mostrar o que nós recebemos agora. Um pouco pra vocês da nossa bagunça. E são plantas muito especiais, poucas unidades, tá? Aqui não tá frio hoje, tá muito gostoso o clima aqui hoje. Bem gostoso mesmo. Então, vamos mostrar o que nós recebemos de novo e vai pro site ainda hoje pra vocês. Peço que vocês fiquem atentos, porque quando entrar no site vai ser papu, vai entrar e acabar, tá? Bom, vamos lá. Gente, Philodendrum Pink Princess. Vocês pediram e o Orquideomania trouxe pra vocês. Philodendrum Pink Princess. Tá, pote número 15. Pote número 15. Planta que se desenvolve super bem. Foi uma das plantas mais pedidas agora de 2022. Foi o Philodendrum Pink Princess. Pote número 15. Estão bem bonitos. A planta pega super rápido, tá, gente? Então, nós temos aí o Philodendrum Pink Princess pra vocês. Temos também planta super especial, gente. Philodendrum Birkin. São plantas exóticas, tá? Philodendrum Birkin. Olha isso, gente. Olha essa folha que perfeição. É lote de planta especial, tá? O preço vai tá lá no site assim que eu colocar, tá bom? Oi, Sandra de Portugal. Philodendrum. Ratatum Silver. Tá? A folha é meio prateada, gente. Olha isso. A folha é prateadinha. Olha que perfeição de folha. Maria José também trabalha com orquídeas lá de Portugal. Pessoal de São José do Rio Preto, Jardinópolis. Um beijo pra todos vocês, tá? Um beijão. Bom, a Philodendrum. Rastatum Silver. Já estamos no terceiro tipo de Philodendrum pra você que é colecionador, tá? Olha a cor dessa folha verde-limão, galera. Olha isso. Philodendrum Lemon Line. Todo verdinho. Dá pra você montar a sua coleção completa de Philodendrum. Philodendrum Lemon Line. Perfeito. Singônio. Singônio Rosa. Gente, quem ama Singônio aí como eu? Singônio Rosa. Tudo no vaso 15 por enquanto, tá? Olha isso, gente. Bom, eu fico enlouquecida, né? Porque eu amo Philodendrum, eu amo Singônio. São plantas que se desenvolvem muito bem. Aqui nós temos, aqui no vaso 17, tá? Philodendrum Rubro. Dark Lord. Philodendrum Rubro. Dark Lord. A gente envia plantado no vaso, como vocês estão vendo aqui. Olha isso aqui, gente. Então, vocês pediram e eu trouxe pra vocês, tá? São plantas muito especiais. São plantas de colecionadores, tá? São plantas diferentes. Plantas exóticas. Que a Orquideomania tá trabalhando, tá trazendo aos poucos pra vocês. Que são plantas mais caras, tá? Também trouxe pra vocês, gente, a jiboia. Jiboia Joy. Jiboia Joy. Essa jiboia é muito bacana, que ela é menorzinha, mas ela é variegata. Olha isso. Jiboia Joy. Variegata. Pra quem curte planta variegata, aqui está a jiboia. Então, turma, eu trouxe pra vocês, a princípio, tá? A princípio, nós começamos com filodendros especiais, a jiboia variegata, que é a Joy que vocês me pediram, e o cingônio rosa. Com o avançar disso tudo, vocês vão pedindo pra mim, eu vou conversando com produtores e vou trazendo plantas exóticas pra vocês. Galera, eu não trago muito. Porque são plantas mais caras. São plantas pra vocês que curtem realmente folhagens especiais, tá? São plantas que vão grudando, vão seguindo, as folhas vão crescendo. Planta super exótica mesmo, tá? Então, eu vou fotografar, vou pôr no site, dou um alô pra vocês, faço essa publicação no Instagram, faço essa publicação aqui no Facebook, pra vocês, então, aproveitarem e levar essas belezuras pra casa. Fácil cultivo, não tem frescura, cresce rápido, desenvolvimento muito bacana e são plantas que poucas pessoas têm, né? Então, você vai ser um privilegiado em ter plantas exóticas como essas, né? Então, eu paro por aqui, logo volto com mais novidades pra vocês, porque toda semana chega novidade, tá? Tá? Semana passada recebemos os Twinkle, recebemos a... Ô, Jesus amado! Meu Deus, vou ter que ir lá porque eu esqueci. Vou ter que ir lá porque eu esqueci o nome, Jesus. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Mas de Valle, quando eu chego perto eu lembro, o que que é? Mas de Valle está super florida. Mas de Valle é a planta de coleção, todas floridas. Essa Mas de Valle é maravilhosa. Então, plantas de colecionador também tem um preço mais expressivo por conta da raridade da planta, tá? Então, eu paro por aqui, vou colocar as plantas no site e a gente se vê mais tarde, tá bom? Orquideomania.com.br, tamo junto. Feliz semana pra você, tá bom?